No vídeo de hoje, gente, vamos falar mais uma vez sobre a outra mudança que aconteceu para os beneficiários do Caixa Tem, o aplicativo da conta digital, que mudou a prorrogação da quarta e da quinta parcela, tá certo? Quero deixar uma coisa bem clara para vocês antes de começar o vídeo, mostrar as tabelas e fazer um parâmetro do que poderá acontecer. Essa tabela, essa mudança é apenas para o aplicativo Caixa Tem. O pessoal do Bolsa Família vai continuar recebendo normalmente os R$ 600, os R$ 1.200 e os R$ 1.800 nas suas respectivas datas. Julho vai começar a pagar do dia 20 à frente e agosto do dia 18, 17, eu não sei a data ainda direito, mais para frente, tá certo? Então, isso que eu quero deixar claro. Essa mudança de pagamento é apenas para o aplicativo Caixa Tem. E outra coisa que eu quero ressaltar, que muita gente está perguntando. Independente do programa que entre, o calendário do Bolsa Família continuará o mesmo, tá certo? Para os beneficiários do Bolsa Família, continuará o mesmo calendário. Quero pedir a vocês desculpa pelo som de fundo, mas a informação importante tem que ser passada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Maroto e sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play, tá certo? Houve uma mudança na tabela, tá certo? O que já era complicado, vai complicar um pouco mais para vocês entenderem. Mas eu quero passar da menor maneira possível para vocês terem essa compreensão. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, tá certo? Porque mudou. O auxílio emergencial, gente, infelizmente isso é emergencial não, tá certo? Eles estão jogando várias datas e não tem uma data para saque. Então, é isso que eu quero que você entenda. Independente se cai na sua conta em 3, 4, 5 vezes, você não terá uma data ainda para saque. Por quê? Porque eles estão pagando ainda a terceira parcela e estão vendo os dias para saque dessa terceira parcela. Se não sacou a terceira parcela, não terá condições de sacar a quarta e a quinta parcela, tá certo? Houve várias mudanças, então eu vou trazer agora para vocês a mudança. Vou lembrar para vocês o seguinte, antes, é bom que vocês prestem bem atenção o antes e o depois, porque impacta muito nessa mudança, certo? Antes, para o pessoal do Caixa Tem, seria pago no início de julho, 500 reais, e no fim de julho, 100 reais, tá certo? Em agosto, seria pago no início de agosto, 300 reais, e no fim de agosto, 300 reais, certo? Tudo ok? Começou o mês de julho e nada foi pago. Por quê? Porque não dá tempo, ainda está sendo pago a terceira parcela para várias pessoas. Então, não se concretizou esse primeiro passo de julho e teve que fazer uma nova data para esses pagamentos que serão depositados no aplicativo Caixa Tem. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque eu vou te dar o valor, vou te dar a tabela e vou te dar o valor referente ao que você vai receber, que é o atual que você já está recebendo, tá certo? Como é isso, teu maroto? Mudou. Ficou para o fim de julho, a primeira, início de agosto, a segunda, a terceira ficou para no meio de agosto, e a quarta para o fim de agosto. Quero deixar bem claro que não tem data para saque. Aí você vai me dizer, ah, mas no canal de João, no canal de Pedro, eu vi datas para saque. Não, você não viu a data para saque. Você viu projeções para as datas de saque. Isso no meu canal eu poderia fazer, mas eu não quero confundir vocês mais do que vocês já vão ficar com essa nova tabela. Então, vamos lá. Quem recebe 600, eu vou dizer. Quem recebe 1.200, eu vou dizer. E quem recebe 1.800, eu também vou dizer. Eu quero que vocês prestem atenção. No fim de julho, vai ser paga a primeira de 500, tá certo? E no início de agosto, a segunda de 100, totalizando 600 reais, para quem recebe 600 reais. No fim de julho, será pago 1.000 reais, e no início de agosto, 200 reais, totalizando 1.200 reais, para quem recebe 1.200 reais. No fim de julho, será pago a primeira de 1.500 reais, e no início de agosto, a segunda de 300 reais, totalizando 1.800 reais, para quem recebe 1.800 reais. Então, essa é a primeira parcela, tá certo? A primeira parcela, pago em duas partes. Vamos para a segunda parcela, que seria a quinta parcela do auxílio emergencial. Em agosto, no meio de agosto, será pago 300 reais, e no fim de agosto, mais 300 reais, totalizando 1.200 reais, para quem recebe 1.200 reais. No meio de agosto, será pago 900 reais, e no fim de agosto, mais 900 reais, totalizando 1.800 reais, para quem recebe 1.800 reais. Então, fecha o segundo pagamento, tá certo? No caso, esse segundo pagamento é a quinta parcela, para quem recebe os seus respectivos valores. Então, tá fácil de entender, não é complicado, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Esses valores serão depositados na conta do Caixa Tem, que é a sua conta digital. Não tem data para saque ainda, tá certo? Porque eles ainda estão pagando a terceira parcela, então, essa terceira parcela ainda tem um tempo para saque, e não tem uma data para saque da quarta, e muito menos da quinta parcela. Eu quero que vocês compreendam isso, tá certo? Outra coisa que eu quero lembrar é que, os beneficiários do Bolsa Família receberão, nas suas respectivas datas, em julho, 600, 1.200, 1.800. Em agosto, da mesma forma, 600, 1.200 e 1.800 reais. Aí você está me perguntando, Léo Maroto, por que você falou três vezes isso? Porque eu falei três vezes, mas ainda tem pessoas que não entenderam como é o funcionamento do calendário do Bolsa Família. Por isso que eu estou repetindo várias vezes. Então, finalizamos a nova tabela. Queria pedir para você deixar seu joinha, compartilhar o vídeo, e me ajudar, ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Por que isso, Léo Maroto? Por que uma meta tão alta? Gente, porque tem algumas funções no YouTube, que a gente ainda não pode fazer, justamente pelo nosso número de inscritos. Mas com 50 mil inscritos, ele vai abrir várias possibilidades, e várias maneiras de te informar. Como chat, lives programadas, tudo isso que o YouTube tem a oferecer, mas que você tem que bater essa meta de inscritos. Então, peço para você compartilhar o vídeo, divulgar para o máximo de pessoas que vocês puderem, e fazer esse boca a boca, divulgando o nosso canal, e pedindo para as pessoas se inscreverem no nosso canal. A nossa meta é 50 mil inscritos, para abrir algumas funções, e a gente poder divulgar melhor as informações, tá certo? Até a próxima.